semana passada, né, no caso, foram o seguinte, um defendendo a reforma da Previdência, aí na terça-feira defendendo a reforma trabalhista, aí na quarta-feira defendendo a privatização da Eletrobras e falando que isso é modernização no Brasil, aí na quinta-feira estavam defendendo os lucros dos acionistas da Petrobras, essa é a Globo, aí você fala, esses aí é que estão contra o governo Bolsonaro, defendendo tudo, toda a desgraça do governo? Esse dia saiu uma, ontem, domingo, saiu uma matéria na Folha dizendo que o pré-sal falhou em baixar os preços dos combustíveis no Brasil, é, foi o pré-sal que falhou, o pré-sal, não foi o governo Bolsonaro entregando refinarias e mudando a política de preços da Petrobras, não, é culpa do pré-sal, gente, pô, petróleo malvado, é isso, essa é a grande mídia, inscreva-se aqui que aqui a gente fala essa verdade que eles não falam, são pagos pra mentir, quando você liga a Globo News, você vê lá, tem um ou outro que salva, não, vou falar uma ou outra que salva, que dos homens a Globo News nenhum salva não, viu, uma ou outra, não vou nem citar nomes as que salva aqui, porque se eu cito nomes depois já vão decepcionar, mas tem uma ou duas ali que salva o resto, juntar tudo, é só lixo, gente paga pra mentir, tá, aí vamos falar agora da Eletrobras, olha só, o governo brasileiro precisava que muita gente comprasse as ações da Eletrobras, a venda da Eletrobras, como se não bastasse o crime todo o que foi feito, na avaliação da empresa e tudo mais, o governo Bolsonaro resolveu roubar um pouquinho mais e falou assim, olha, a gente vai vender a Eletrobras ofertando ações na Bolsa de Valores, como assim, Thiago? O governo Bolsonaro chegou e falou assim, olha, cada ação da Eletrobras vai ser ofertada a 42 reais na Bolsa de Valores do Brasil, quem quiser vai lá na Bolsa e compra suas ações, trabalhador que quiser, você pode usar o seu FGTS pra comprar quantas ações você quiser da Eletrobras, entre nessa, vai lucrar, vai dar tudo certo pra você, a Eletrobras vai lucrar, pois bem, tinha o pulo do gato pro trabalhador, que quem usasse o dinheiro da FGTS ficaria um ano com o dinheiro retido, ou seja, você é obrigado a ficar com essas ações por um ano. Ok, o que aconteceu? Aconteceu que, por conta de uma crise mundial, que o governo norte-americano e os governos europeus causaram, uma crise mundial que tá acontecendo lá no primeiro mundo, viu? Aqui a gente já tá em crise há muito tempo, por outros fatores. Aquilo agindo um pouquinho, mas são outros fatores. Pois bem, uma crise mundial que eles causaram com as sanções à Rússia, que foi aumentando o preço de muita coisa, os governos estão aumentando as taxas de juros. Então os Estados Unidos agora estão aumentando a taxa de juros, tem agora a expectativa de que daqui a duas semanas eles aumentem novamente, e de que continue aumentando até o final do ano a taxa de juros. Inclusive, eles têm a expectativa de que seja a maior taxa de juros nos últimos 50 anos nos Estados Unidos. O que isso significa, Tiago? Significa o seguinte, imagina que você tem dinheiro pra investir, então você tem lá dinheiro pra investir, você. Aí você fala o seguinte, pô, eu posso investir em ações de uma empresa? E aí é o seguinte, eu dependo primeiro dessa empresa dar lucro pra eu ganhar dividendos. Dividendo é quando a empresa, geralmente, a praxe é entre 15% a 30% do lucro, do lucro líquido da empresa, a empresa distribui pros seus acionistas. Então se uma empresa lucrou 1 bilhão, distribui ali 300 milhões pros acionistas e reparte isso tudo, quem tem mais ações ganha mais, quem tem menos, ganha menos. Ok. A Petrobras tá distribuindo 97%. A praxe é 15 a 30%, a Petrobras 97%. Tá, outra coisa, quando alguém compra a ação, o importante é essa ação valorizar. Só que, se as taxas de juros dos países começam a aumentar, é mais rentável e muito mais seguro você comprar títulos da dívida pública desses países. Porque, vamos supor que a taxa de juros nos Estados Unidos chegue a 5%. Então você sabe que você investindo ali na dívida pública americana, no final de um ano, você vai ganhar 5% de lucro sobre o seu investimento e é garantido, o governo não dá calote, é garantido, 5% de lucro mais a inflação. Pronto. No Brasil tá 12%, então se quer 12% ali limpos. Claro, no Brasil a moeda desvaloriza, isso acaba comendo os lucros. Na Argentina também tem os juros altos, vários países estão aumentando os juros, europeus, americanos, enfim. Então, o grande investidor, o que tem bilhões, acaba fugindo de comprar ações de empresas, de comprar muito, de comprar muitos bilhões de ações de empresas. A não ser que tenha uma, assim, a garantia de que tudo vai dar certo. No caso da Eletrobras ainda tem muita luta pra evitar a, pra tentar evitar a privatização. Então é uma coisa 100% certa. Então a empresa de Singapura e a empresa do Canadá falaram assim, a gente não quer pagar 42 reais por cada ação, não vamos investir. E as duas não entraram no leilão da Eletrobras, não entraram. Não compraram nenhuma ação. Tem uma empresa que já tava comprando ações da Eletrobras, que aí sim comprou muitas ações, porque já estava comprado, então comprou mais. E aí, o que acontece é que se o governo Bolsonaro não conseguisse 23 bilhões de reais, não conseguiria oferta mínima. Não conseguindo oferta mínima, a privatização seria cancelada. Aí o governo Bolsonaro resolveu dar o golpe no trabalhador brasileiro. Qual é o golpe? Você pode usar o seu FGTS pra comprar as ações. Agora eu falo, você prefere investir nas ações de uma empresa que você não sabe se vai subir ou cair essa ação. Ou seja, você põe ali 10 mil reais, daqui um ano se a ação tá valendo mais, você tem mais de 10 mil reais. Se as ações caem 20%, você vai ter 8. Aí o que aconteceu? Muita gente entrou nessa. E aí o governo Bolsonaro deu o golpe. Quem utilizou o FGTS só vai receber 66% do valor investido. Ou seja, se alguém usou ali 100 mil do FGTS, a pessoa trabalhou a vida inteira, tem 100 mil no FGTS, colocou 100 mil ali em Eletrobras. Essa pessoa só vai ganhar 66 mil. E os outros 34? Não, o governo não te roubou. É isso. Pra você ver. Ah, as ações já estão hoje 7% abaixo dos 42 reais. Estão em 38, se não me engano. Uma coisa assim, 7% abaixo. 39. 7% abaixo do valor que tava lá antes. Ou seja, quem entrou já tá perdendo 7% e o governo Bolsonaro já roubou 1 terço. Então o governo Bolsonaro pega 1 terço. E é um governo bem cristão, né? Pega 1 terço. E ainda tá perdendo 7%. Das empresas que entraram na Bolsa de Valores no Brasil no ano passado, veja bem, das empresas que entraram na Bolsa de Valores no Brasil no ano passado, 80% hoje estão valendo menos do que quando entraram na Bolsa de Valores. Ou seja, estão operando em baixa. Várias já estão estudando fusões pra continuarem na Bolsa de Valores pra não ter que deixar a Bolsa de Valores. Pra você ver como tá um mercado bem turbulento pra quem investe em renda em Bolsa de Valores. Tá todo mundo agora migrando pra juros, pra renda fixa, porque os países estão aumentando as taxas de juros e porque vem aí uma crise mundial brava das pesadas. O Brasil já tá enfrentando essa crise. Tá, aí o que acontece? O governo Bolsonaro deu o golpe. Com esse golpe, o governo Bolsonaro conseguiu o valor mínimo, conseguiu 33 bilhões. E agora a Eletrobras está privatizada por apenas 33 bilhões. E uma tacada, o Bolsonaro roubou do povo brasileiro 97 bilhões de reais. Só que tem uma coisa que a grande mídia não fala. A Eletrobras tem um monopólio no fornecimento de energia elétrica no Brasil. Ou seja, se você mora num local e quem te fornece energia elétrica é a Eletrobras, e amanhã a Eletrobras diz o seguinte, olha, a gente tá dobrando aqui a conta de luz que a gente tem que dar lucro. Sabe o que acontece? Você é obrigado a pagar o dobro, você não tem outra. Ou tem? Tem outra aí? Não tem, né? Eu vou falar, na Europa, nos Estados Unidos, em outros países, você tem. Lá na Europa, eu não gostava da empresa, eu falei, tá caro, mudei. Mudei, assim, e você muda online, não faz nada. Nem eles vêm em casa e não instalam nada. Muda, pô, mudei o fornecedor pra outro. Aí vinham batendo a porta, oferecendo desconto e tudo mais. Falei, não, vou ficar com aquela que não vou ficar mudando. Mas você tem a opção. Então, se uma tá ruim, você vai pra outra. Se a outra tá ruim, você muda. No Brasil, não. Você fica aí à mercê. Então, cria-se um monopólio e aí vende-se a empresa. Uma coisa é você ter monopólio e a empresa é estatal, e essa empresa, ela serve ao povo. Ou seja, ela cobra de você, da energia elétrica, a taxa de administração, mais 10, 15% de lucro. Ok. Fica mais ou menos barato. Fica barato, no caso. Outra coisa, não. Vamos fazer pra lucrar, 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 lucrar. Pra que dê lucro, pra que dê dividendos pros acionistas. É isso que o Bolsonaro fez. Então, a privatização da Eletrobras é um golpe muito grande no trabalho do brasileiro. A conta de luz prepara que vai dobrar. E aí tem uma coisa. Ah, Tiago, mas eu não tô nem aí. Que aqui no meu estado não é Eletrobras. É Eletropaulo, Eletro, é não sei o quê. Semig, sei lá o quê. Não interessa. Quando, se em uma área do Brasil, que é a maioria do país, a Eletrobras começa a aumentar a energia elétrica, as outras aumentam também. Então, se aumenta a energia elétrica lá em Maceió, onde eu morava, que a Eletrobras lá dobrou, você mora no Rio Grande do Sul, mas aqui na Eletrobras também, saiba, vai dobrar também. Porque se uma faz, as outras também fazem. É cartel. Então, prepara aí todo mundo pra pagar muito mais na conta de luz. Quem não gostar de pagar mais na conta de luz, tem uma maneira. Faz arminha que passa. Essa é a maneira aí. Siga lá. Falou.